Olá galera, beleza? Rodrigo Passos do canal, olha o passo dos tutoriais. Hoje a dica é boa aí, é como dar boot nesse modelo de notebook, ele é o Samsung 270i. Primeiramente, alguns vídeos mostram que tem que tirar o HD e tudo mais e a gente fez o teste sem tirar o HD. O HD está aqui dentro, vou mostrar para vocês, confirmar. O HD está aqui normalmente instalado e aí a gente vai entrar no setup, nas configurações de setup do notebook. Quando você liga ele, ele está corrompido, ele dá uma seguinte mensagem, deixa eu ligar na energia aqui, ele aparece uma mensagem na tela do notebook, fica aqui em cima, ele está dando instruções em inglês de como entrar ou recuperar o Windows que está corrompido. E aí ele fala que você deve pressionar o F4 e pede também para colocar um disco de boot. Então, aqui a gente está usando o CD do Windows 10, a gente vai ligar ele aqui, colocar ele aqui na mídia. Então, colocando o CD aqui na mídia, eu já vou inserir e vou pressionar o F4 aqui no teclado, como eles estão pedindo. E aí ele vai fazer o procedimento novamente, ele vai entender que o disco de boot boot está aqui dentro e vai dar uma mensagem aqui em cima. É a hora que você tem que dar o Enter para poder entrar nas configurações. Ele dá uma reiniciada e começa o boot novamente. Aqui vai demorar, assim que a gente, ele começar a fazer o procedimento de boot, ele vai demorar um pouquinho aí para chegar nas opções. Aí eu vou pausar o vídeo até chegar nele, mas aguarde o momento que ele vai carregar aqui as instruções que o Windows está sendo carregado. Agora é só aguardar mesmo, tem que ter paciência. O disco de boot está aqui, a gente pressionou o F4, ele vai fazer o procedimento, vai demorar um pouquinho, mas aí logo em seguida ele vai aparecer aqui nas opções. Aí logo em seguida ele já entrou na tela de configuração instalação. Você vai clicar aqui em avançar e clica aqui em reparar o computador. Para que fazer isso? Para poder chegar nas opções. Então você vai clicar aqui e configurações de UEFI. Ele vai pedir para reiniciar e aí ele vai entrar no setup do notebook. E aí você faz as configurações que você precisa. Beleza? Valeu! Essa foi a dica de hoje.